Bom dia pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço o tronquinho ecológico aí de garrafa pet para plantar falenopsis, tá? Vou mostrar o passo a passo aqui, vou tentar fazer da maneira mais simples para o vídeo não ficar tão longo, tá? Para adiantar eu já furei toda a garrafa, quero que vocês observem aqui, é muito importante que a garrafa seja toda furadinha e aqui embaixo, olha, um detalhe muito importante, eu deixo aqui, ó, um dedo aqui nessa parte de baixo, eu coloco um dedo e começo a furar aqui em cima, para quando eu fizer a rega, acumular um pouquinho de água aqui, olha, aí eu já preenchi uns três dedos aqui de caco de telha, aí agora vou estar colocando somente o esfagno, que já está até aqui, olha, deixa eu mostrar para vocês, o esfagno está úmido já, aí eu vou estar colocando o esfagno aqui dentro e é muito importante também que vocês dêem uma esfarelada nele assim, olha, para ele não ficar tão compactado, para você ir colocando dentro do pet, olha, que não é para ficar socado aqui dentro, ele tem que ficar aqui dentro bem soltinho, aí vai colocando até preencher toda a garrafa com esse esfagno aqui é bem simples, gente, é um cultivo que dá super certo, vocês viram aquela outra que eu coloquei, como que já está super enraizando, dá uma batidinha assim, olha, para o esfagno ir se assentando melhor, aí quando tiver quase aqui em cima, eu vou colocar um pouquinho de osmocote aqui dentro, que é o adubo de liberação lenta, que já vai adubar a minha orquídea também não tem segredo, deixa eu pegar aqui osmocote para quem sempre me pergunta aí qual a numeração dele, olha aqui para vocês verem, é o 141414, a numeração as bolinhas aí de liberação lenta, aí eu vou colocar aqui deixa eu arrumar aqui vou estar colocando aqui dentro agora, olha, algumas bolinhas isso aqui já vai adubar a minha orquídea não precisa pôr bastante não põe algumas bolinhas só e vamos terminar de completar aqui com esfagno agora eu vou pausar o vídeo aqui para me tirar a fal que está aqui, olha, nesse substrato tem que dar uma limpada aqui nas raízes dela, olha aí daqui a pouquinho eu volto com vocês ó, já preenchi toda a garrafinha com esfagno o esfagno ficou bem soltinho aqui dentro, não ficou compactado olha ali o adubo de liberação lenta aí agora eu vou só estar posicionando a orquídea eu tirei ela do vasinho, olha, está com bastante raízes as raízes estão saudáveis aí é bem simples, olha eu vou estar colocando ela nessa posição para ela ficar mais inclinada para baixo e vou colocar um pouquinho de esfagno aqui só para poder estar amarrando ela, tá aí nessa parte aqui agora eu vou parar o vídeo para mim estar amarrando para vocês verem depois olha aqui para vocês verem já amarramos já amarramos a orquídea aqui deixei ela bem inclinadinha para baixo para não acumular água aí eu fiz um furo aqui na tampa para mim estar pendurando ela assim ela vai ficar nessa posição lá dentro do orquidário ela ficou bem firme está bem presa aqui não ficou tão bonito, né? com esse barbante aqui mas depois que ela estiver enraizada aqui a gente pode estar retirando o barbante que ela vai ficar presa as raízes entram para dentro desse pet aqui e ela vai ficar bem, bem bonita, tá? aí conforme ela for se desenvolvendo aqui eu vou vir atualizar para vocês, tá? quando ela começar a soltar as raizinhas novas eu volto para mostrar aí espero que vocês curtam o vídeo qualquer dúvida pode estar deixando para mim aí nos comentários, tá? que eu vou responder para vocês muito obrigada a todos e até a próxima e aí e aí Vamos lá.